Acima que eu não falo, para ver o que a pergunta foi, para ver o que aconteceu na Inglaterra não aconteceu manga de parte do território nacional de Guiné-Bissau para celebrar? Bom, é um projeto de Texas 80, acima que eu não falei inicialmente, depois, anos de estudante universitário, depois de 5 anos, o ciclo de estudante universitário acabou. Então, depois, cada quinta coisa, calque-se o horizonte de vida que teve coisa. Infelizmente, para Texas, também, em Portugal, e tem guindos que resultaram em Ribeguiné. A minha foi de guindos em Ribeguiné, e tem guindos que ficam em Portugal, e tem guindos que emergem para manga de parte do mundo fora. Caos, Texas, tem realizado para toda parte do mundo. E sem elementos, concretamente. E não serve sempre, senão, como um dia, não nos tenta juntar. Não falar como eu sou, não permitir como nós nos juntar. Acabar não dar um outro, me lembro como a Nona vai no aeroporto também, que Guilherme Paguini e Guindes ainda fazerem regresso à casa. Não falar como um dia a Nona junta por nós continuar em processos como eu queria. Texas foi uma coisa irrelevante na Portugal. E conseguir, junto a comunicação social portuguesa, com a comunidade cultural portuguesa, não tem ênfase muito grande que imaginário. Por isso mesmo que Guindes, a hora que houve o nome de Texas, é o que a Nona explica bem. Porque aqui tem ligação em Texas 80, coelho de ligação com o nome que eu não queria. Se não permanecer que o nome de Texas, como o nome de tudo que a ação cultural que fazia em Portugal e na Europa, e não conseguir arrastar sempre em multidão, não traz. Porque aqui em dezembro sempre se tende a senão, que a Nona junta, que a Nona fazia uma coisa bonita, se não tem feito na passada. E por isso mesmo que o nome de Texas 80 e a ligação permanecer. Tudo que junta a nós, através de nós, em uma comunidade, e tudo que junta-se, por exemplo, de cada país que criava uma comissão organizadora para o evento, chamada ela e junta conosco de Grupo Texas e foi o que os eventos. Para que é que eu nunca acude a Guiné-Bissau? Há nenhum momento eu não entendi como a Nona de Áspera está muito sensível. Nunca pude fazer um certame na Guiné-Bissau, na Envergadura, que tem 600 pessoas. Não o espaço na Guiné-Bissau, até por ter um espaço. Não por cuidar do mato na Guiné-Bissau, não por orar, não por ir crentinho, não junta, não convergir, não papiar, não comer a Guiné-Bissau, não papiar a Guiné-Bissau. E bom, e sempre bom. Mas nem período de áspera está muito sensível. A Nona de Áspera não vivemos um senão de um país que está golpista, não golpista, quem que é legítimo, quem que é legítimo. Não evitaria-se. E para que é que é cuidar da cidade de Londres? Na altura contra o Texas teve-se auge na Portugal como grupo estudantil universitário. Tudo que me diz que acompanha aqui certame de Texas, que acompanha aqui festividade de Texas, ação cultural e desportivo de Texas, entrevista na rádio e na curso de turma na Texas, é fácil a imigração da Europa para a Europa. É sair de Portugal e vai para Londres. Portanto, o suporte que realmente não tem de base concreta é sair de Portugal e vai para Londres. E existe volta a face de imigração de guineenses de Europa. Então, é isso que eu fui acudir. Minhas colegas chamaram e falaram, não, eu não fui para Portugal. Eu falei, não, nem momento quem que está suportando o melhor de Londres é comandar. Não decidir realmente para uma imigração de ir para Londres. E tem feito, até goznoja comandos. Os resultados são muito aceitáveis. Portanto, elo de ligação Texas 80 e que tem nada a ver com fins políticos, como percebi, através de uma conversa que eu gostaria, e qual que é o objetivo, então? E um projeto que não continua? E uma ideia através de páginas no Facebook que foi legalizado na Portugal e pensa como uma associação de fins não lucrativos, não é? E como a coisa pensa funciona? Bom, eu não falo comandos. Sempre não existe um grupo que se envolve com um historial. E tem colegas que não havia com um historial desse. Não, com licença. Não tem nada que ligar. Não é fácil para associativismo, para camaradagem, para amizade, para grupismo. Mas o RACUNA gera em um país que tem leis, que tem uma organização, que tem um relatório que temos seguido. E, obrigatoriamente, a norma não tem, para parâmetros, realmente, que a lei de cada país existe. E temos um grupo de nós que, meu amigo, meu irmão, minha colega, tem um grupo de PANECO, responsabilizar para legalizar tudo que é organização que nunca faz o ano passado. Felizmente, não dá-lo para ver se conseguir legalizar. Ontem, eu não dei publicar, provavelmente. E foi, para mim, meu amigo, e foi. E foi de uma alegria extremamente. O que é que a gente falou, a partir da OSCE para diante, é o grupo na Contínua, é a LUNA Contínua. Esse negócio não consegui escrever numa organização na diáspora guinense. Não consegui entrar na confederação da diáspora guinense. Não consegui entrar na confederação da diáspora guinense. Tudo o que eu aprendi na meninência, na juventude, no grupo estudantil na Portugal, e para o mundo fora, ainda servindo para nós, o juda guinense vai para diante. E de uma maneira que eu não tenho de gosto, mas, no tempo, o juda guinense não é projetado além. Mas, se eu falar, se não é uma política, eu nunca pude entrar em nenhum sistema político. Mas, cada um só de nós, pode decidir o que é místico. Mas, o grupo em si, e tempo cedo, é uma organização ONG. Por isso mesmo, eu não estou para atuar, para livrar a opinião de pessoas, e todos os que estão ligados ao grupo, tem a sua opinião, a sua ideia, não está certa. Diversidade de opinião. E o grupo tem que estar firme para via sempre não botar para a tolerância de opinião de todos os dirigentes e membros. E, na Inglaterra, na Maio, qual que data, qual atividade que nós conseguimos, qual que programas? Que nós ainda temos palestras, debates, qual que temas que nós falamos dela? Bom, atividade imensa. A nossa comissão organizadora, do nosso secretariado, como eu falei, executivo, entre aspas, que não vai se estimular na Londres. Nós não entendemos como, no tempo, fosse uma data comemorativa. Então, a ideia é bem de mim, para as minhas colegas, como eu não fosse, 25 de Maio, que dia da África, e até tem mais impacto para não fazer na dia da África, para não renascer, para não sair de coisas que fazemos no ano passado, para não descer emergentemente, para que a gente pudesse setar. Então, na medida de tudo, a gente setar para ser de 25 de Maio. E a cidade de Londres, para grupos que estão na Europa, é uma cidade de Londres que a gente explicou e identifica mais os meios de apoio que não tem. Então, de 25 de Maio até Galilão? Bom, 25 de Maio e sábado. A atividade é na Conselho de sexta-feira, aqui dia 24. De 24 para 26. Naquilo de 26 tem um programa muito enriquecido. Aqui não tem uma comissão para a gente acompanhar no Facebook e não uma página oficial. E não tem uma organização. Quem disse que não recebeu a gente no aeroporto, diz que não é encaminhado. Programa na Conselho de Sexta-feira, até domingo. E no domingo e na sede, o final de tudo é processo, de que comissão executiva não acorde, não de que cidade, não anuncia, não de que nasceram cidade acolhedora por novo evento. E em termos de transporte, alojamento, como é que está organizado? Que lá tudo não tem nela. Por exemplo, o paguente de Sexta-feira, ouça um hoje na página, no amigo Lolo, que alguém que não tem grande pressão, inclusive, está aí na direcionalização, que coisa de receptividade, de ação e de marketing, é uma pessoa indicada para ela. Entende como cada organização que vem de fora, é para contar com a organização de Londres, ou quanto a organização de países onde está inserido nela, é para contar com a gente chegar naquele avô. Cada avô, qualquer alimento que a gente chegar na Bahama tem que fazer, ainda tem um alimento de organização no aeroporto para encomunhar, para mostrar onde é que é o hotel mais próximo, onde é que é o hotel que não tem deal, que não tem agrêmen, que é o que não fica barato, onde é que não podia alojar, para ver, porque Sexta-feira ainda faz isso no jantar, como não aprovará nosso grupo de organização para tudo isso que vem de fora. E tem alguns custos para os participantes? Também outra pergunta que eu vim fazer. Algum representante de governo de transição na Guiné, como é que você começa a participar na área de imigrantes, de diáspora ou alguma coisa? Essa é uma pergunta importante e bom para nós, que é claro, se tudo consegue. Ainda bem que eu toquei no aeroporto. Não entendi como a senhora que falava há minutos atrás, como a nossa, não lancirei no programa de ONGs, e nem a altura, nem o momento de diáspora, está muito sensibilidade, o que é que o governo como tem na Guiné. E também o Armandinho que não pronuncia se é legítimo ou não é legítimo. Esse é o panorama que nós estamos falando. Nós tentamos descolá-lo de tudo o que realmente vem de Guiné. Para esta firma, para esta ser a realidade, a nós de comissão permanente executiva, a nós que põe dinheiro. Não põe dinheiro de base, e que é dinheiro pequeno, não falamos, não sabe. Para nós fazemos uma festividade dessa que não acolhemos, é 600 pessoas na cidade de Londres, e tem para ter manga de manga de dólares para não fermentar. Mas nunca teve apoio de ninguém. Nunca me disse mesmo apoio, mas apoio bem. Apoio bem e tenho de se contactar no Ministério do Governo. Então, não falei-lhes obrigado para ser empenho, para ser ousadia, quem me esteja apoiando, mas não tem de como a própria organização de diáspora me estar neutral a todo o processo que é que não passa na Guiné. E era bomba para, nem momento que não fazia, é organização para o governo estar colado com nós, para o Estado que não está colado com nós. Para não fazer uma coisa de uma dimensão nacional. Todo mundo fazia. Igual se chega a hora de Guiné para fazê-lo, a nós não estamos caros para o trabalho, sem rumo, nunca sei de que, eu não apoio de um diáspora, estamos caros para o trabalho, é complicado. É complicado. É como a nós não ficar neutral. Pois é. E voltando ali para os Estados Unidos da América, onde é que nós temos ali no momento, e não participaram de alguns elementos ali, como é que o preparativo está? Dizem na Pagacá que preço, e em termos de viagem dos Estados Unidos para London, como é que está organizado? Bom, é se tocar a organização da casa. Não falou como a mim, realmente não tem nenhum grupo homogênico. Não se viu como a contra, a mim bem para bem, chefe da delegação dos Estados Unidos de Canadá, de Agosto adicional à Austrália, não tem como a nós não tenha sido uma comunidade representativa com peso, em forma numerária, número de pessoas. Mas não falou como a todos os guindos que na Pagacá dos Estados Unidos, inclusive a mim, que é chefe da delegação, como membro fundador do grupo, e membro da Comissão Permanente, todos os guindos que juntam comigo, na minha comunidade, que têm recebido apoio e telefonemos, não vai representar na comunidade, mesmo que de cinco pessoas a vinte pessoas, não vai facilitar a dimensão do país próprio como a representar. não vai com entigiasmo, não vai com recreatividade, não vai com amizade, não vai facilitar. Em termos de bilhete, tem algum bilhete, tem algum custo? Membros têm que pagar alguma coisa? Não vai falar, essa pergunta que foi assim, já agora não pode ser oportunidade para um conto de tudo o guindos que está no mundo fora. É organização e organização popular. Essa é uma festa popular, é um encontro de diáspora, é um encontro de geração. Não vai falar como tudo custo aderente a guindos participativamente, e tempo custeado para individualmente, guindos que me estivam a participar. A nossa própria organização não participa financeiramente. Não me diz muito bem claro, e que até nenhuma organização não traz, e que até nenhum governo não traz, e que até ninguém não traz. Essa é a ação de tudo o guindos que entendemos como a Guiné-Bissotemba tem nome. Cabanão não vai fazer assim em Londres, de uma forma particularmente muito representável. Guindos que acabei, infelizmente, infelizmente acabei, é não olhar na televisão, não transmitir na televisão de Guiné, não publicar para o mundo fora, para olhar como primeiro viagem, e fazer uma coisa com nome, em peso de Guiné-Bissotemba. Nós falamos nos Estados Unidos, não tem nenhuma comissão organizadora, onde é que minha comissão, que eu ponho no Facebook, está a trabalhar, não deixa para ver a nossa, que é uma comissão realmente estrutural, que não leva 100, 200, 300 guindos, que a França não leva a Portugal, a nossa, em máximo comunidade, em máximo comunidade representativa, que nós vamos matar. Mas no grupo ICOESO, eu não não fazia, eu não falo como para nós, nos Estados Unidos, para guindos Estados Unidos e Canadá, e Austrália e Corobin, nós fixamos um preço para 50 dólares, que 50 dólares indiretamente, tudo quem tem para pagar. Sim, mas que está publicado no site oficial, tudo guindos que não vai, é festividade de tempo a pagar, é uma festa meramente popular, e que é uma festa lucrativa, ninguém que não é pagado, e que não é gerado dinheiro para pagar ninguém. Tudo custos, proveito que há de vender, deve acertar, e não cubra aqui custos, e que tem fim lucrativo, portanto, não é uma fala, tudo guindos e peças, está no computador, a lei organização no futuro. Portanto, eu mando um mensagem para a comunidade, por exemplo, todos os que me participam, 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 vão para Londres.